Quando eu estou só Mas já é tarde para voltar atrás Eu já mereço um pouco de paz Quando eu estou só, só penso em ti No teu amor que não esqueci Mas já é tarde para voltar atrás Eu já mereço um pouco de paz Parti, fui um louco Parti, por tão pouco Parti, e só agora Vejo que perdi Sofri, estou cansado Sofri, tão cansado Sofri, sou culpado De todo o mal que então te fiz Lembra as palavras que me dizias Cartas de amor Fotografias Recordações que sempre guardei Amor, amor que desce Sofri, sou culpado Sofri, sou culpado Cansado, sou culpado Sofri, sou culpado De todo o mal que então te fiz Sofri, sou culpado Sofri, sou culpado Sofri, sou culpado